Salve, rapaziada! Beleza, Cristiano DML na área, trazendo aí mais uma liberação de mod, rapaziada! E hoje estamos trazendo a liberação desse New Holland Top, desse TS para vocês, rapaziada! Pensa num trator top, ele é apenas para PC e Mac, como já está no título e já estou falando aqui, com menos de um minuto de vídeo, rapaziada, eu já estou dizendo, que às vezes a gente fica chateado que o pessoal vai lá e comenta, ah, mas esse trator é para PC ou para console? É sinal que ele nem se prestou a ler o título e nem assistir o vídeo, né? E a gente mesmo assim vai lá e comenta na educação, né? Rapaziada, assiste o vídeo, dá essa força, essa moral, já desce o dedão no like, está assistindo o vídeo, baixou o mod, deixa o like, rapaziada! Isso daí nos ajuda muito a estar cada vez trazendo mais e mais mod para vocês, beleza? Bom, esse é um modelo que ele não dá para botar para console porque ele já é um modelo gringo que foi lançado E aí o Clayton, da Racing Modding, pegou o trator e fez a edição arrozeira dele Então ele já é um trator que existe já, então a gente não pode pegar um outro modelo que já existe, editar e mandar para o Mod Hub Isso não pode, o Mod Hub não aceita, tem que ser somente o dono E provavelmente o dono nunca vai atualizar a arrozeira porque lá é um trator gringo, lá na região deles não existe isso, né? Então por isso que é um trator que será apenas para PC e Mac mesmo, beleza? Bom, ele também vai ter apenas na versão arrozeira, porque como eu já falei, não é um trator nosso, é da equipe da Racing Modding Então a Racing Modding, ela é uma equipe focada no arroz, como o próprio nome já diz, né? Então vai ser apenas arrozeiro esse trator, beleza? Vamos olhar aí, ó, tratorzão top, olha esse aí, ó O 6040 e esse aqui eu acho que é o 6020 Aí, ó, 6020, TS 6020 Vai ter duas opções de pneu arrozeiro Vai ter aí essa opção e essa outra opção aqui, ó Vamos entrar dentro do tratorzão e para mostrar para vocês, ó Para depois a gente estar mostrando aí os opcionais, ó Aí, ó, trator bem bonito, bem modelado Ó, tratorzão top aí, ó Para estar jogando aí nos seus mapas arrozeiros aí, ó Logo, logo aí vai ter mais mapa arrozeiro chegando aí para a galera dos PC, ó Peraí, ó Peraí o tratorzão, mostrar aí, ó Os faróis dele aí, ó Ah, trator, hein? Esse aí é bom de luz, hein? Tratorzão top dos top, rapaziada Desse aqui, esse é bagual Esse ficou bagual Bom, vamos mostrar o que vocês querem realmente ver, né, rapaziada É aí a questão, aonde que está esse trator? Bom, tratores da Heising Modding Geralmente está sempre na própria categoria deles, aí, ó Categoria Heising Modding Só entrar aqui na categoria, tá aí, ó TS Séries, porque são dois modelos, né Tá aí, ó Começamos pelo 6020 111 HP Vou mostrar aqui para vocês, ó Ele vai ter, ó 7020 original Aí tem ele no diretão E no toco aí, né O curtinho aí, ó Diretão curto Aí a gente passa para o TS 6040 Original Aí já pula para 132 HP E aí também vai ter, ó Na opção aí, ó Do diretão e do curto, rapaziada Show de bola, hein Topzera demais Marcas de pneu Vai ter esta pneu Este e este aqui, ó Vai ter esses dois modelos aí de pneu Vamos mostrar aqui primeiro esse, ó Pneu rozeiro Vai ter ele com auxiliar Versão duplada Auxiliar aí, né Com a meia gaiola E o gaiolão Voltamos para o original Esse aqui eu acho lindo Esse modelo de pneu, né Aí tem ele com auxiliar Duplado A auxiliar, né Que é a meia gaiola E o gaiolão Tá aí fazendo-lhe barro aí, ó Vamos deixar ele assim Originalzão Para mostrar para vocês Design, rapaziada O que é o design, ó PX, ó PX aqui, ó Somente na direita PX somente na esquerda E PX em ambos os lados Rapaziada Agora vamos mostrar aqui, ó Ele tem o detalhe com paralama Ou sem Ele vem sem E tu pode adicionar os paralamas Eu acho que fica bem legal ele com os paralamas Assim, né Bem interessante E dá para aí colocar também A pá carregadeira aí, ó Para fazer o serviço completo dele aí Na sua casa Também vai ter a opção aí De estar pintando o aro, né Quem quiser aí, ó Está pintando o aro, ó Fazendo, né Aquela qualificação aí no mod, ó Também pode aí, ó Para a turma que gosta de qualificar, ó Aí, ó Dá para deixar ele assim aí, ó Todo qualificado aí, ó E também, para quem gosta de deixar ele original Também dá para deixar ele original aí O Clayton sempre colocando essas opções aí Para agradar a todo mundo E tá aí, rapaziada Tá liberadaço Tá aí, ó No comentário fixado aí No primeiro comentário fixado aí Para vocês Mais um trator top sendo liberado Beleza? Eu queria agradecer mais uma vez aí Ao Clayton da Heysin Mod Pela parceria aí A gente tá mandando mais um mod top aí Para a gente tá aqui liberando Beleza? É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí De mais uma opção aí De mod arrozeiro para vocês É isso aí Eu sou o Christian da ML Mod Espero vocês no próximo vídeo Ou live E eu Fui! Tchau! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri